A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que sei Agora eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia o que sei Agora eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia